Fala, comando! Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o curso de Jet Training, que é indispensável na formação de pilotos atualmente. Quando finalizamos o curso de piloto comercial, somos habilitados a pilotar aviões menores que o Boeing 737. Durante a formação do piloto comercial de avião, pilotamos aviões, monomotores e multimotores visuais e instrumentos. Mas para apresentar o seu currículo nas companhias aéreas, saiba que com o curso Jet Training do Boeing 737-800, você terá uma maior chance de sucesso. Com o curso de Jet, você poderá voar aviões a jato mais complexos pelo mundo em empresas brasileiras e internacionais. O curso de Jet Training é dividido em duas partes. A parte teórica é composta de aulas online e permite conhecer alguns conceitos básicos da aviação comercial e aeronaves de alta performance, abordando também em detalhes os sistemas e operação do Boeing 737-800 MG. A parte prática em simulador tem carga horária total de 20 horas de simulador dividida entre 5 sessões com 4 horas de duração cada, onde você e um aluno poderão alternar funções de piloto e copiloto. E agora vou mostrar a parte mais legal que é a sessão na cabine.